E aí, todos os criadores, tudo bem? Esse é mais um episódio da minha série de Minecraft com mods 1.6.4 Eu tô me preparando aqui pra gente continuar desenvolvendo as coisas Vocês devem ter visto hoje mesmo que eu botei um vídeo sobre a live Essa live foi feita ontem no meu canal do Twitch TV Como eu falei, eu ia fazer uma live talvez minerando Eu fiz, só não foi no mesmo dia que eu pensei que eu fosse fazer Mas eu fiz a live, beleza Ela foi feita no Twitch TV ontem de noite É, de noite, mas não muito tarde Foi de noite, tipo, terminou acho que 9 horas da noite Então não foi tão tarde assim Mas beleza E agora eu estou aqui de volta Bom, eu vou mostrar alguns truquezinhos que eu tava fazendo quando tava minerando Caso vocês queiram saber É o seguinte É... Vem, bó, por minha mão, beleza Aqui tem um monte de caixa e aqui tem um monte de baú O que que eu tava fazendo? Eu tava levando na minha backpack marrom Um monte de serragem Essas serragens eu tava usando pra fazer, né Essas caixas que é bem fácil É só botar 4 serragens juntas assim, ó Facinho, faz a caixa de papelão Eu tava fazendo essas caixas de papelões Aí o que que eu fazia? Eu, quando tava com o inventário muito cheio Eu botava um baú Enchia ele de coisas Por exemplo, o meu capacete tá aqui E depois colocava uma caixa de papelão E pronto, carregava o baú comigo Tá, aí eu tava lá minerando, minerando, minerando Depois acabou o espaço O que que eu fazia? Colocava um outro baú Caso eu não te coubesse mais, né Eu tirava Eita O que que aconteceu aqui? Oi Olha só onde o baú foi parar Será que tá aí mesmo ou tá bugado? Uau Ele quebrou meu bloco, cara Ele não tava quebrando meu chão, não Agora quebrou meu chão Maldito Eu vou vir pra cá pra não quebrar meu chão Tá Eu botava o baú no chão É E Na verdade, não é esse, eu acho Não, não Porque a capa confundindo aqui Na verdade Tem dois aqui Tá Meu Deus Essas confusões que eu tô fazendo aqui Tá Eu colocava ele Olha só isso, cara Ah Saquei O que aconteceu? Foi uma caixa de papelão na minha mão Ou não roubou meu bloco, não Ele simplesmente É Essa caixa de papelão Vindo automaticamente na minha mão Me confundiu Tem alguma coisa aqui, ó Tá vendo? Que tá com o chão Ao invés do baú Beleza Aí, ó Aí tá o meu chão Ele não foi roubado, não Beleza Deixa eu botar de volta o meu chão No seu lugar, ó Pronto Aí o que que eu fazia? Essas coisas tão me confundindo aqui Mas eu pegava o baú E colocava ele dentro da caixa de papelão Aí eu pegava a caixa de papelão Beleza Digamos que lotou o baú E eu vou precisar de mais espaço Eu botava um outro baú Botava tudo aqui dentro Botava essa caixa de papelão Que tá com o baú Tá vendo? Title ali Eu botava esse chest Eu botava aqui dentro Junto com as outras coisas E então Eu pegava outra caixa de papelão E Zup! Encaixava E ia fazendo isso E ia repetindo, repetindo, repetindo Até ter várias caixas de papelões Todas dentro da caixa de papelão Desse jeito Olha lá Aqui tem o baú Então o que que eu faço? Boto o baú dentro do baú E pego outra caixa de papelão E pronto E fui fazendo esse loop Até acabar minhas caixas de papelão Ou até ficar muito tarde E eu cansar de minerar Beleza E depois eu só Ah filho, já tá me confundindo de novo Não é caixa de papelão Não Volta pra lá Vem pro meu inventário Deixa esse chão aí Não é essa caixa de papelão É essa daqui Pronto Bota a caixa aí Sai da minha mão Deixa eu tirar o baú daqui de dentro Daí eu tiro a outra caixa de papelão E Tiro Ele dentro da caixa E foi assim que eu fiz Depois eu peguei todo o loot E eu reorganizei É uma dica pra vocês que quiserem minerar por muito tempo E não quiserem ficar voltando toda hora Porque Tá com pouco espaço no inventário E ainda não tem sistemas automatizados Pra levar suas coisas Pra dentro da sua indústria Remotamente Beleza A única coisa que eu confunde É essa caixa de papelão vira automaticamente Mas isso não é do mecanismo É outro mod que faz isso Mas beleza Agora essas caixas de papelão Elas não se juntam Essas criadas assim Depois que você usar Eu não sei porquê Eu não sei qual a explicação Mas Elas não se juntam Então a gente tem que guardar as caixas de papelão Ou A gente dispõe delas Joga fora mesmo Queima Por quê? Porque é fácil fazer isso É só serragem Mas beleza Então Ok Estou me preparando aqui Pegando algumas coisas Pra gente continuar a nossa serraria Que não é essa Serraria Ah, inclusive Aqui tem esse bloco bugado O último bloco bugado Que parece que eu tenho aqui É Esse bloco bugado Aqui na verdade É Do ID Transition O modzinho que eu fiz Ele vai converter Os Os cabos universais Que estavam aqui guardados Nas versões mais Novas Só que tem um problema Por algum motivo Deixa eu abrir aqui o detalhe Aqui está 2.1 Eu não sei qual O motivo Daqui está 2.1 Quando é O nosso cabo universal normal É Sem dois pontos Tá vendo? É só o número Então o que vai acontecer? Quando eu pegar aqui Ele vai se converter Em um outro cabo universal Cabo universal avançado E não um cabo Universal básico Como era pra acontecer Tá Isso é um bug de conversão Que aconteceu Mas Eu não vou Entrar no modo cheat Pra resolver Vou manter isso aqui Assim mesmo Acabei tendo uma pequena vantagem Não é tão caro Assim fazer Só preciso de um cabo básico E botar duas ligas enriquecidas E a gente converte ele Pra cabo avançado Vou deixar isso aqui Assim mesmo Então Beleza A diferença desse daqui Do cabo básico Pro cabo avançado É que esse aqui Passa apenas 500 joules A cada tique E esse aqui Passa 2 kilojoules A cada tique Ou seja 2 mil joules A cada tique Que resumindo É basicamente 40 kilojoules Por segundo É mais ou menos isso É eu acho que é 40 kilojoules Por segundo Por que? Porque o tique Tique é Um tempinho do Minecraft Que é 1 barra 20 Se eu não me engano Ou seja É Não, volta pra lá Um segundo Tem 20 tiques Então Cada tique Significa que é 20 vezes por seguro Então 2.0 Vezes 20 Vai dar 40 40 kilojoules Por segundo É essa capacidade Desse cabo E dessa daqui Seria Acho que Que Tá Deixa quieto Acho que seria 10 mil 10 mil Ou 10 kilojoules Por aí Alguma coisa assim Mas beleza Então ok Vou pegar aqui As minhas coisas E vou lá pra cima E tá de noite Eu vou evitar dormir na cama Aqui Nessa cama Pelo seguinte Ela não tá me dando problema Não a cama em si Mas o mod Quase eu dormi Mas o mod Que Que acelera o tempo O único problema Que ele tá me dando É porque Eu tenho um carrinho Que tá querendo quebrar blocos Quando eu vou dormir E o carrinho Tá querendo quebrar blocos Ele Meio que buga Ele não consegue quebrar bloco nenhum E Ele fica travado Mas ele fica travado Lá parado Querendo quebrar o bloco Não consegue E fica consumindo energia Esse é o grande problema Aí quando eu vou lá em cima O bichinho Tá travado Então eu vou esperar amanhecer mesmo Ou talvez tirar O somnia mode E Eu vou lá pra cima Eu também tô com Minhas armaduras quase quebrando Sabe o que eu vou fazer nesse tempo? Eu vou fazer o seguinte Aqui eu tenho Processado algumas coisas Né Aqui tá processando Todos os minérios Ainda tem minério pra caramba Eu botei essa outra Esse outro funil aqui em cima Que tem um espacinho a mais aqui É mais prático de fazer também Pra Aumentar a capacidade Aqui de slots Né Mas beleza Deixa eu ver aqui Aqui já tem bastante ferro processado Eu vou utilizar Alguns agora Pra fazer uma coisa interessante Será que eu já fiz? Eu acho que não né Dá uma olhada rápida Aqui Eu acho que eu não fiz isso ainda É Não seria legal Fazer isso duas vezes Porque isso consome muito ferro Eu quero fazer Uma bigorna Eu acho que eu não fiz Uma bigorna ainda Tá beleza Então vamos lá Vamos fazer Algo com alguns blocos de ferro Né Infelizmente é caro isso São três blocos de ferro Isso vai me deixar um pouco Com menos ferro Mas vai valer a pena Vai ser bom pra mim E fazer aqui A bigorna Pronto Bigorna feita Vou colocar lá na área de produção Eu não vou deixar aqui não Vou deixar na área de produção Até porque eu vou precisar De mais Invar E a área de produção Tá lotada aqui Não tem nem mais canto Eu vou botar aqui Pronto Se bem que aí Eu não consigo acessar Ou consigo É mais ou menos Eu não consigo acessar muito não Deixa eu pegar esse aqui Não vai ficar legal ali não Eu vou botar nesse canto aqui Pronto Bigorna tá nesse canto Porque senão Eu não conseguiria acessar Aqui o O Siried Tank E Eu vou precisar fazer mais Invar E faz tanto tempo Que eu não faço Invar Que eu tenho que relembrar Como é que é a receita Tá Então deixa eu dar uma olhada aqui Vamos dar uma olhada Invar Ingot Pra fazer Eu vou precisar Do molde né Eu quero saber o que Que eu vou precisar misturar No caso Tá Ah tá Eu não preciso realmente fazer Na negócio não Eu posso fazer Com os pós Então eu vou precisar Simplesmente de ferro Ferro Qualquer ferro Com pulverade ferro Smetal Então ferro com ferro Em ferro Nossa que confuso Ou na Inductum Smelter também Mas eu não tenho Uma Inductum Smelter ainda Talvez na Eloy Smelter Eu não consegui fazer Olha só que beleza Alô é isso Smelter Você vai resolver O meu problema Preciso de ferros E barra de ferro E olha que eu tenho tudo aqui Ferro com ferro Beleza Eu não sei porque É níquel na verdade Mas Ok Vou botar aqui O ferro Com ferro E não é essa quantidade Talvez Invar Invar Ingot Ah Talvez Não Botei na posição certa Talvez não seja Ah Talvez seria dois aqui E tá bugando A demonstração Vamos ver Ah Eram dois ferros Tava bugando aqui Só um neizinho Básico Tava mostrando um Ou dois Um ou dois Mas na verdade São dois Sem problemas Tá aí Cozinhando O nosso Aloy Smelter E vai nos fazer três Mas eu acho que três Não vai ser o suficiente Pra consertar tudo Mas vamos ver Ok Eu quero consertar A minha armadura Que eu gosto dessa armadura Beleza Deixa eu botar aqui Com Isso daqui Olha Vai reparar bastante Até O custo de um encantamento só Beleza Mais um Ah E agora Já são três pontos De encantamento Tá ficando caro Quatro pra fazer Eu acho que é melhor Consertar tudo de uma vez Cara Vamos ver É Era definitivamente Melhor Consertar tudo de uma vez Eu não vou fazer mais assim Eu tô Gastando muito ponto aqui Muito level Vamos lá Então eu vou colocar Mais dois Mais um aqui E mais um E mais dois Pra gente consertar Eu não vou consertar mais Isso aqui Cara Senão eu vou gastar Muito ponto Era melhor fazer tudo de uma vez Ok Tem uns três aqui Eu vou consertar outra parte Então ok Vamos ver Se eu colocar um Eu vou gastar um encantamento Dois encantamentos Três encantamentos Ele vai ficar quase novo Muito mais Barato fazer assim Do que gastar Uma de cada parte Beleza Aqui tem mais três Eu vou precisar de mais três Provavelmente Hello Pigo Falando em Pigo A gente tem que dar um negocinho pra ele Com três Caramba Com três ele fica novinho É Eu acho que eu vou deixar novinho Por que não né Ou deixo dois Não Vou botar três logo Deixa novinho 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 E aqui tá meu próximo E ok Minha armadura vai estar quase Completamente Renovada Beleza Sobrou um Invar aqui Que eu vou guardar E aí Pigo Olha Pigo Eu tenho uma coisa legal pra você Vem cá Vem cá Vem comigo Vem cá Vem cá Vem cá Vem cá É Eu vou te fazer uma coisa bem legal É sério Você vai gostar Vem Vem Pigo Vem Vem comigo Que é o seguinte Eu tenho uma name tag aqui Uma etiqueta Eu não me lembro como eu consegui ela Eu não me lembro se eu fiz Porque não é tão caro fazer Ou se eu achei Mas Você vai ser nomeado agora Pigo Você vai receber um nome Deixa eu tirar O laço de você E agora Pigo Não Não é montar em você Eita Ah tá 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 Ok Pra fazer etiqueta Vem Vem comigo de novo Pigo Vem Pelo menos eu tô aqui Aqui eu tenho Cadê o meu negócio Ah Talvez eu esteja aqui Não Aonde eu botei o negócio do Pigo Aqui Aqui A cenoura no palito Vem cá Vamo Pigo Vamo pra lá Vamo que vai fazer uma coisa Eita Pigo Você tá Vai rápido Vai Eita Pigo Você não ficou rápido Eita Pigo Cuidado pra não morrer Pigo Peraí Pigo Vamo devagar Vamo devagar Vai Vai Pra lá Mas você é muito devagar Pigo Eu já dei cenoura pra você, Pigo. Isso aí você tá comendo a minha cenoura. Como maldoso isso pode ser, cara. Meu Deus. Mas beleza. Fica aí, Pigo. Vamos lá. Eu vou... Eu vou botar um nome aqui na etiqueta. Que vai ser o Pigo, claro. Isso vai custar cinco níveis. Nossa. Mas beleza. Vai. Vai valer a pena. Pigo. Agora a etiqueta tem nome Pigo. Pigo, vem cá, Pigo. Aqui, ó. Agora você vai ser nomeado. Você é o porco especial. Que se chama Pigo. Beleza. Agora sim vai ser o Pigo. Aí, ó. Com o nomezinho em cima. Beleza. Beleza, Pigo. Agora você tá livre pra andar por aí. Eu acho que eu vou fazer a mesma coisa com o Pocotó. Mas daqui a pouco. Epa. Agora eu vou deixar só guardar aqui. Era pra guardar aqui nesse local. E... Ei. Por que você não quer entrar? Será que ela não entra ali? Eu vou tirar isso daqui. Vamos ver. Ei. O que o NMT aqui tá fazendo comigo aqui? What? Eu apliquei ou não? Tá. Peraí, peraí. Vou sair e voltar. Agora eu fiquei curioso. Deu bug ou o que aconteceu aqui? Ei, Pigo. Você tá sem NMT. Você me enganou, cara. Eu botei você no... Só foi visualmente. Deixa eu tentar segurar Shift e tentar. Talvez agora deu, né? Deixa eu sair e voltar de novo. E vamos ver. Agora tem um carro de som passando perto aqui. Fazendo spam sonoro perto de mim. Ah, fi. O negócio não quer entrar. Talvez se eu subir nele e clicar assim. Caramba, cara. E agora? O NMT simplesmente não vai. E agora? Xiii. Não foi. Não foi. Eu vou ter que achar uma solução depois, cara. Você fica temporariamente chamado Pigo. Mas você some o nome. Tá, tudo bem. Então, vai. Fica aí. Vou guardar o NMT e depois a gente acha uma solução pra isso. Eu preciso me alimentar também. Felizmente eu tenho alguns frangos ali também. Mas ok. Tá de dia. Eu vou lá pra cima agora. Deixa eu pegar aqui esses frangos. Beleza. Vamos lá que a gente tem coisas a resolver lá em cima. Mas antes eu vou levar alguns Advanced Rails. Que eu vou precisar. Ok, ok. Achei. Beleza. Então eu vou precisar de umas placas de pressão. Um redstone. Essas coisas eu acho que eu tenho até aqui. É... Aqui. Pronto. Placa de pressão. Vou precisar de duas placas de pressões. Redstone. Eu acho que eu tenho uma aqui. E alguns ferros. Sem problema. Ferros. Placa de pressão. E uma redstone. Eu vou fazer os... É, dois trilhos de detectores avançados. Exatamente essa quantidade que eu vou precisar. Ele já tá amanhecendo, né? Aliás, anoitecendo. Mas eu vou ficar num local fechado. Então não vai... Vai ser menos mal, né? Dá licença, Pigo. Rapidinho. Ah, é. Eu não posso controlar o Pigo assim. Caramba, Pigo. Dá licença. Obrigado. Obrigado, Pigo. Eu preciso soltar o cavalo. Pocotó. Eu preciso ir com ele lá pra fora. Vamos lá. Fica aí, Pigo. Não fuja. Vamos pra lá. Que eu tenho coisas a resolver. Lá tá... Tá de dia ainda, né? Tomar cuidado com Creepers. E eu... Aqui terminou de fechar essa área. Agora, o único problema é que, como lá dentro deve estar escuro, deve estar cheio de monstros andando por lá. Inclusive, aqui tá crescendo pra caramba o número dessas plantas. Eu tenho que começar a fazer as coisas que eu queria fazer com isso aqui logo. E olha só o que aconteceu aqui. Tá anoitecendo, parece. É, tá anoitecendo. E já não tá sol o suficiente. Ou eu desliguei ele? Ah, tá. Eu desliguei ele. Coitado, o bichinho tá aqui querendo andar e eu desliguei ele na alavanca porque eu esqueci. Bom, pelo menos ele vai tá bem carregado, ó. Bem carregado. Inclusive, aqui, ó. Tá bem carregado também de madeira. Mas vamos lá. Eu tenho que terminar essa parte aqui. Aqui deve estar cheio de bicho. Ó, ó, ó. Cuidado, cuidado. Deixa ele sair, deixa ele sair, hein. Deixa ele sair. Eu tenho aqui... Alguns arcos pra atirar no Creeper lá atrás, ó. Afi, ele entrou na frente. Sai. Sai. Ai, maldito. Só não acerta meu negócio. Por favor. Ó, o Creeper aqui. Ai, 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 ai. Creeper. Sai, Creeper. Sai. Não exploda minhas coisas, Creeper. Não exploda minhas coisas. Sai. 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 Ali, ó. Ei, ei, ei. Para de pular no meu detector solar. Ah, maluco. O cara tá lá pulando em cima das minhas coisas. Vamos entrar com calma, com calma. Tem outro Creeper ali. Eu não quero que ele exploda. Eu não quero que você exploda minhas coisas. Que susto. Maldito carrinho. Ó, tem... Caramba, tem... Legião de Creeper aqui, cara. Caramba. Chega, chega de Creeper. Eu quero entrar. Eu quero entrar. Eu não quero Creeper. Eu não quero... Ah, não. Agora nasceu um zumbi ali agora. Bem na minha cara. Aqui, 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 aqui. Cuidado, cuidado. Não, 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 não. Pera aí. Pera aí. Isso, zumbi. Vem. Vem pegar sol. Vem. Vem. Você tá precisando de um solzinho. Você tá muito... Tá muito branco, zumbi. Vem cá. Ô, Creeper. Não exploda minhas coisas. Não. Exploda. Acabou. E... Eu posso entrar. E algum bicho ficou aqui? Não. Beleza. Bem melhor assim. Agora a gente tem que iluminar aqui pra que isso não aconteça. Você tá com esses bugzinhos de iluminação esquisitos aqui, mas tudo bem, né? Deixa eu terminar de applying aqui. O que é que aqui tá claro, cara? Tem nada a ver que tá claro. Daqui a pouco ele vai começar a atualizar a iluminação. Pior que tá atualizando e tá ficando claro. Que bizarro agora. Tá. Deixa eu terminar de abrir isso aqui. E a gente vai começar a botar aqui as coisas. Tem as áreas aqui que ficaram ainda terra, né? Mas não tem problema. O importante é que a gente já tem o espaço aqui. Deixa eu tampar isso aqui pra evitar passagens. E... Acho que eu vou tampar aqui com terra mesmo. Só pra não cair nem nada cair ali embaixo. Ok. Começar a botar umas toças. Cara! Atualiza essa luz. Aqui é escuro, cara. Aqui não é claro, não. Vai. Atualiza. Engraçado que ele atualiza pro claro. Tá. Vamos apertar, acho que F7. É, F7. A gente vai conseguir localizar onde os monstros podem spawnar. Deixa eu eliminar qualquer possibilidade de spawn logo aqui de uma vez. Eu não quero mais strippers nascendo por aqui, né? E a gente vai ter mais tranquilidade pra fazer a nossa construção. Beleza. Mais aqui... E tem esse meio aqui que eu vou botar algumas tochas aqui espalhadas. Só por enquanto eu vou botar essas tochas. Assim a gente fica com essa área totalmente assegurada. Beleza. Agora o que que eu vou fazer? Bom, vamos ver. Aqui nesse lado está o carrinho, certo? Eu posso abrir. Deixa eu tirar o F7 pra parar um pouco o lag, né? Beleza. Inclusive está ficando de noite. Então vai nascer um monte de bicho por aqui. Mas tudo bem. Aqui está o carrinho. Aqui está o gerenciador de carga. O que que a gente poderia fazer é o seguinte. A gente poderia tirar esse circuito de redstone daqui, colocar ele no subsolo ou mais pra lá. Até porque eu quero ligar esse daqui com aquele lado de lá também. Por exemplo, agora o carrinho vai dar uma mega volta apenas com a energia carregada dele. Então tem risco agora dele ficar sem carga quando chegar até o final. Porque ele vai dar a volta inteira. E vai chegar tudo na bateria armazenada. Ele vai tirar essa mega plantação ali. Então por isso que eu vou botar esse detector de trilha avançado nesse lado e no outro lado. Fazendo com que ele pause no momento mais adequado. Beleza. Então vamos ver. O detector está aqui. Então o carrinho tem que passar por aqui. Então eu vou colocar um trilho aqui. Que vai fazer com que o carrinho pegue o negócio. Então ele vai dar a volta. Então o nosso carrinho vai entrar mais ou menos por esse lado. Certo. Então por aqui vai ser a entrada. Deixa eu botar aqui pra gente ficar mais seguro. Por aqui vai ser a entrada. Então o que que a gente vai fazer? Eu vou colocar... Ah, tem que pensar também no caso do... Da visão dos itens lá embaixo. Então eu vou precisar dar uma descida aqui. Deixa eu botar o jetpack enquanto tem carga ainda, né? Porque eu não tenho que criar outro negócio. Beleza. Eu botei esse bloco aqui de bloqueio. Pra que caso algum monstro nace lá em cima e caia aqui. Ele não consiga passar. Beleza. Ok. Então vamos ver. Aqui nós temos todas as nossas coisas. Nessa ordem. Então vai ser mais viável que exatamente nesse ponto a gente faça a descarga de itens. Mas tem um problema. Eu não quero fazer a descarga de itens nesse ponto. Porque a serragem é barulhenta pra caramba. Eu não quero ficar ouvindo esse barulho o tempo inteiro. Então se eu botar exatamente nesse ponto é risco de eu ouvir de lá de baixo. E quando eu estiver passando por aqui e por perto. Então eu quero que a serragem seja feita aqui. Nesse canto. Então eu vou violar um pouquinho a regra que eu planejei aqui. Então eu vou ter que gastar mais materiais pra poder levar os itens pra cá. Infelizmente. Mas vai ser melhor. É melhor gastar mais do que ficar ouvindo barulho o tempo inteiro. Beleza. Então vamos lá. O que eu vou precisar aqui? Eu vou ter que sair de novo. Eu não tô com smart moving pra passar debaixo disso aí. Vou ter que quebrar aqui, né? Beleza. Tomara que eu não seja surpreendido por nenhum creeper aqui. Eu tô vendo já um zumbi ali e tudo mais. Mas... Nada de muito grave. Deixa eu pegar aqui a picareta daqui. Eu vou levar... Caramba. Tem um monte de coisa aqui dentro. Não, não, não. Chega de serragem. Chega. Não precisa mais serrar nada. Vamos lá. Só preciso de mais espaço agora, né? Tá. Vou botar... Essa espada não, mas... Vou botar carne aqui dentro. Pronto. Eu vou levar as serrarias de precisão. Lá pra dentro. Vem, vem. Ah, não. Não me diga que você não junta, cara. Cuidado, cuidado, zumbi. Zumbi, zumbi pequeno, zumbi pequeno. Zumbi pequeno, zumbi pequeno. Sai daqui, zumbi pequeno. Ei, ele roubou meu... Devol... Não. Você roubou minha serraria de precisão e... E levou junto, cara. Eu não acredito. O zumbi roubou minha serraria de precisão, cara. Ah, meu Deus. Eu mereço isso, cara. Eu mereço. Eu vou ter que fazer outra serraria de precisão porque o zumbi veio e roubou. Que maldito, cara. Que raiva desse zumbi. Tá. Tá. Fazer o quê, né, cara? Vou ter que fazer. Vou ter que fazer outra. Deixa eu passar perto aqui. Ver se não tá invisível em algum canto. Eu não acredito, cara. Tá, tá. Não é tão grave assim. A gente consegue fazer outro, né? É mais que eu terminei de minerar recentemente. Fica aí, aranha. Sem andar. Ela não parou de andar. Fica quieta, aranha. Tá. Eu já tô sem uma serraria de precisão. É precisar dela. Eu já fiquei chateado agora. Mas, beleza. Deixa eu fazer aqui. Não, não vai precisar fazer. Vou botar o baú aqui só pra poder ir esvaziar um pouco o inventário que eu tô ficando agoniado com isso. Tá. Então, nessa parte nós vamos colocar. Agora eu vou ter que planejar sem a serraria de precisão. Porque um querido zumbi me ajudou agora, né? Mas, beleza. Vou colocar o seguinte. Eu vou colocar um trilho que venha passando, digamos, daqui. Ele vai passar até aqui. E nesse ponto eu quero que faça a descarga. Exatamente alinhado com ali. Tá vendo? Então, aqui nós vamos começar a descarregar os itens. Então, pra fazer essa descarga de itens, eu vou utilizar o meu descarregador de itens que eu tinha feito antes. Então, eu vou colocar o descarregador de item aqui. E vou colocar... Eu vou colocar um do lado do outro, sim. Não, não vou colocar um do lado do outro, não. Não, não vou colocar, não. Mas eu vou deixar ele assim. Agora, o negócio é... Eu preciso de uma serraria de precisão aqui, porque eu quero que as madeiras que sejam descarregadas, elas sejam serradas na serraria de precisão. E pra isso, eu vou ter que transportar os itens de lá pra cá. E a melhor forma que eu encontrei, assim, segundo meus testes, vai ser o seguinte. Deixa eu pegar aqui um pouco de quatro madeiras aqui, pra não ter que ficar fazendo aquela crafting grid no chão, que é chato ficar fazendo ela. Eu vou precisar do Ender I.O. O Ender I.O. é a melhor solução que eu achei aqui. Então, o Ender I.O. eu vou utilizar o item conduit dele, que pra isso eu vou precisar de pulsating... Iron Nugget, eu vou ter que descer de qualquer forma. Mas pelo menos eu tenho um buraco no chão que eu posso passar aqui. Porque pra fazer esse pulsating redstone, eu vou precisar aqui dessa máquina, que é o Alloy Smelter. Vou colocar aqui uma Pérola do Fim. Ei, maldito! Ele já foi fazer do nada! O que você tá fazendo, cara? Não, não era isso! Não, não era! Você gastou minha Pérola do Fim pra fazer Ender I.O. Dust, cara! Não, cara! Que droga! Peraí, peraí! Vamos desligar o Alloy Smelting? Não, vou botar apenas alóis, talvez. E um ferro. Ok, não é pra cozinhar o ferro com a Pérola do Fim. Agora sim, cara! Meu Deus! Pronto! É melhor botar no Furness Mound por enquanto. Depois eu boto no outro modo, né? Caraca, ele maldito! Ele comeu meu negócio pra fazer Ender I.O. Dust. Será que dá pra trazer de volta de algum jeito? Não, só em Miniatura e Black Hole. Tá! Tá, uma hora eu vou utilizar. Dá com um 9, mas eu ganhei 8. Como é que eu vou fazer 9 de volta? Maldito, cara! Tá, ele ainda tá cozinhando. Vai terminar agora, talvez. Pronto! Tá aí o nosso Pulsating Redstone Iron. Não, Pulsating Iron. Vou transformar eles em Nuggets. Pra que a gente possa colocar os Nuggets nessa forma. E usar os nossos Conduit Binder, que a gente fez antes com outras coisas. Assim. Beleza! Isso vai nos dar 8 Items Conduit. Eu vou precisar de mais que isso. Então, eu vou colocar mais 3 aqui. E mais, eu provavelmente vou precisar de bastante. Então, de 1 ferro com 1 Pérola do Fim. A gente fez 24 Items Conduit. O que é bom. É uma boa quantidade. Então, beleza. Tendo esses Items Conduit, eu vou poder fazer o seguinte aqui. Deixa eu subir de novo. Depois eu vou fazer a Serraria de Precisão. Por enquanto, eu vou usar um bloco qualquer no lugar. Se bem que... Eu vou usar um baú. É, no lugar. Mas não vai adiantar muito. Caramba, tem muita aranha. Tem uma legião de aranha aqui em cima. Deixa quieto, né? Então, tá. Eu vou colocar aqui. Isso daqui é aqui. E vou mudar a configuração. A configuração usando minha Crescent Hammer. Que talvez eu não trouxe. Sério? É, eu não trouxe a Crescent Hammer. Então, eu vou ter que descer de novo. Ou talvez não. Talvez se eu clicar diretamente aqui, ó. Não, não. Preciso de uma Crescent Hammer, sim. Ok. Eu não sei onde foi parar a minha Crescent Hammer. Então, eu vou ter que fazer uma nova Crescent Hammer. Tá. Uma hora eu vou achar ela, mas... Fazer o quê, né? Agora, pelo menos, eu tenho outra. Pelo menos, não é tão caro de fazer. Eu também vou precisar de uma outra ferramenta. Que eu não tenho. Mas que não vai dar pra fazer agora. Porque vai ficar muito apertado pra fazer isso. Porque eu vou precisar criar algumas outras coisas também. Além da ferramenta pra poder ter ela. Então, por enquanto, eu fico sem essa ferramenta. Ah, beleza. Agora que eu tenho a Crescent Hammer. Eu posso mudar aqui a direção. No caso, eu quero que esse item Conduit retire itens de dentro do descarregador de itens. Isso aqui ele já tá fazendo. A gente vê por essa seta. Mas ele quer retirar também itens de dentro da serraria de precisão. Que não é o que a gente quer. Eu vou ter que trocar. Clicando com o botão direito na seta. Ele vai agora colocar os itens lá dentro. Outra coisa que eu quero é que ele não faça isso com o sinal de redstone. Eu quero que ele faça isso o tempo inteiro. Então, pra isso, eu vou clicar na base. Ao invés de eu clicar na seta. Eu vou clicar nessa base que tá conectando ao descarregador de item. Então, eu clico aqui e eu venho aqui e troco. Headstone Mode em Without Signal. Então, eu desliguei a tocha de redstone. Então, ele vai fazer isso o tempo inteiro. Então, simplesmente colocar aqui. Talvez se eu conseguir. Não, não dá pra colocar. Mas se eu colocasse um item aqui, ele traria o item de dentro daqui pra cima da serraria de precisão. Agora, tem um detalhe. Pra cima da serraria de precisão não quer dizer que vai ser a parte de cima daqui do slot. Aqui tem o esquema de cores. Aqui, no caso, você vê que tem a cor vermelha. Aqui tem a cor verde. E aqui tem a cor azul. Pra configurar corretamente as cores, eu vou precisar de um item chamado Configurator. Que pra fazer ele, eu vou precisar também carregar. E eu vou precisar de bateria capaz de carregar o Configurator. E isso eu não tenho ainda. Então, não vai dar pra fazer nesse momento. No próximo vídeo eu faço. Beleza. Depois que ele descarregar o item pra dentro da serraria de precisão. Eu quero que ele processe. Normalmente, ele faça o seu trabalho. E em seguida, eu quero que ele passe pra outra serraria de precisão. Que vai estar na linha aqui embaixo. E por enquanto eu vou utilizar um baú. Porque o maldito zumbi roubou meu baú. Beleza. E agora eu não tô achando meus baús. Que era pra tá... Ah, acho que eu botei tudo aqui dentro. Mas beleza. Eu vou usar um baú. Mas digamos que esse baú seja a serraria de precisão. Porque um zumbizinho roubou meu baú. Não, minha serraria. Beleza. E eu quero que essa serraria de precisão passe... Todas as madeiras que foram feitas pra dentro desse... No caso, baú. Porque digamos que esse baú seja a serraria de precisão. E o que eu vou fazer? Eu vou inverter novamente. Ele tá querendo tirar de dentro do baú pra colocar pra cá. Não é isso que eu quero. Eu quero o oposto. Eu quero que ele tire da serraria de precisão. Que ele já tá fazendo. Pra cá. Lembrando que ainda tem que configurar as cores. Beleza. Eu vou fazer no próximo vídeo. E aqui... A serraria de precisão... Ela vai gerar não só as tábuas. No caso, eu quero que... Ah, falando nisso. Eu tenho que colocar um filtro aqui. Um filtro. Porque aqui pode passar qualquer coisa. Eu não quero qualquer coisa. Eu quero que o filtro extraia apenas madeira de carvalho desse lado. Beleza. As madeiras de carvalho vão ser extraídas pra dentro dessa serraria de precisão. Somente. É isso que eu quero. E a serraria de precisão vai serrar... Eita! Eu tinha energia. Tá bom. Eu não contava. Mas beleza. Ela vai serrar a madeira. E vai sair tábua de carvalho e serragem. Aqui nesse lado, eu quero apenas a tábua de carvalho. Então, eu vou colocar um filtro pra tábua de carvalho. E a mesma coisa. Redstone mold off. Porque eu quero que ele mande o tempo inteiro sem ter que botar uma tocha aqui do lado. Beleza. Então, as tábua de carvalho vão sair pra dentro desse baú. Que vai ser serrado e vai virar gravetos. Agora, tem um detalhe. Essa nossa fábrica aqui, nessa serraria, tá criando apenas gravetos. No final de tudo, todas as madeiras vão entrar aqui. E vão todas elas, no fim, virar graveto. Não é isso que eu quero. Eu quero criar madeira. Eu quero manter tábuas normais. Tipo, a árvore normal. Eu quero criar tábuas grandes e gravetos. E, além disso, serragem. Então, como é que a gente vai fazer isso? Como é que eu vou resolver esse problema? Eu vou fazer o seguinte. Aqui embaixo, eu vou colocar mais uma saída. Mais uma saída. Então, eu vou precisar aqui do meu Item Conduct. E colocar aqui. Aqui embaixo. Aqui, o que aconteceu? Houve algumas conexões. Nem todas elas eu quero. No caso, tem essa conexão da descarregadora de item. Que eu definitivamente quero. E, na verdade, eu quero todas, sim. Eu quero. Eu quero essa saída também da serraria de precisão. Todas elas. É. Acabou sendo útil. Beleza. Essas saídas aqui eu quero. Na verdade, na verdade, na verdade, vamos pensar. É, sim. Eu quero todas elas. Eu vou manter desse jeito. Eu tinha feito no meu protótipo diferente. Mas, assim, acaba sendo útil. O que acontece? Aqui, nesse Conduct Bander aqui, né? Que é onde faz a conexão. Eu vou trocar. Olha só. No meio de a gente ver. A gente olha aqui em cima. Se tiver Conduct Bander. Item Conduct. E, beleza. Tá. Eu vou clicar no Conduct Bander. E eu vou colocar aqui para extrair diretamente o tempo inteiro. Eu quero que extraia também madeira de carvalho. Então, por eu colocar esse daqui para extrair madeira de carvalho junto com esse daqui. Eles vão estar competindo. Porque eles não tiram o stack completo. Eles vão tirando um em um. Um em um. Então, basicamente, eles vão dividir as madeiras de carvalho para essa linha e para essa. Então, aqui ele vai colocar, no caso, as madeiras aqui em cima e vai criar a tábua de madeira. Já aqui, a tábua de madeira vai sair para cá para criar os gravetos. E, ao mesmo tempo, ela vai sair para cá para a nossa outra linha aqui de saída final. Beleza? Beleza. Então, aqui nós temos mais uma linha de saída. Eu vou descer essa linha mais um pouco. E vou conectar aqui embaixo também. Beleza. E, aqui embaixo, a gente vai tirar todos os gravetos que foram criados. Agora, aqui um detalhe. Aqui criou mais uma conexão. Essa conexão eu não quero. Então, eu vou clicar aqui na seta para desligar ela. Vai botar a seta para cima. E, depois, sumiu. Agora, tem só a conexão com o baú que, digamos, seja a serraria de precisão. Beleza. Feito isso, nós estamos produzindo agora toda... Tipo, digamos que eu sou um carrinho. Eu venho vindo e parei aqui. Parei aqui em cima. Aqui em cima vai ter um trilho detector avançado para poder parar o carrinho. Parei o carrinho. O que eu vou fazer? Eu vou descarregar minhas madeiras. As minhas madeiras vão entrar aqui dentro do detector descarregador de itens que vai estar com filtro para madeira. Então, somente madeira vai ser descarregada. Então, a madeira vai dividir para cá, para a serraria de precisão, e para essa linha. Que essa linha até agora não tem um destino. Todas elas estão sendo retiradas, mas nunca está entrando em lugar nenhum. Então, a serraria de precisão vai criar tábuas. As tábuas, metade dela vem para cá. E a outra metade entra para essa linha. Então, essa metade que foi processada para cá, vem para outra serraria de precisão, que está sendo representada por esse baú. E todas elas vão criar gravetos. E esses gravetos vão entrar nessa última linha aqui. Beleza. Aqui, por questão de segurança também, vou botar serragem em caso apareça. E vou colocar também... Eu preciso botar mudas e maçãs, porque isso aqui também vem de montão aqui. Então, essas mudas e maçãs, elas vão ser úteis. Deixa eu passar aqui que vai cair um monte de coisa na minha cabeça. Olha só, só veio uma aranha, pensei que fosse vir um monte. Mas beleza. Vamos ver aqui como é que está o nosso bichinho. Está lá trabalhando, feliz. Ok. Aqui, como a gente pode ver, tem muita maçã e muita muda de carvalho. Então, eu vou trocar aqui com ele por terra, só por enquanto. Para pegar essas mudas e maçãs. Beleza. Deixa eu voltar aqui. E o que vai acontecer? Eu vou colocar nos filtros para ele retirar também maçã. E retirar as mudas e excessos. Essas mudas e excessos e maçãs vão ser retiradas nesse filtro de baixo. Então, eu vou colocar as mudas e as maçãs. E caso venha, as serragens também para cá. Beleza. Então, aqui vai basicamente retirar qualquer coisa que tem aqui. Basicamente. Se bem que não é uma boa ideia a gente botar assim não. Pensando bem. Eu não vou colocar dessa forma. Não. Eu vou colocar aqui apenas para filtros de madeira de carvalho. Vocês vão entender daqui a pouco. Beleza. Eu vou deixar aqui apenas para madeira de carvalho. O que eu vou fazer. Eu vou colocar mais uma saída aqui. Mais um descarregador de item. E esse descarregador de item, eu vou colocar as maçãs. Eu vou colocar as mudas extras. Eu vou colocar a serragem que possa estar nesse carrinho. E aqui, eu vou colocar mais um item conduzido. Que vai se conectar a essa linha. Que vai extrair e conectar a essa linha. Por que eu fiz isso? Porque eu quero que esse conduit. Ele se concentre em retirar apenas madeiras. Madeiras. Apenas madeiras. E não se preocupe com os outros itens. Porque fazendo isso, ele vai tirar igual as madeiras daqui. E mandar para cá. Então, não vai ter muito mais para cá do que para cá. Então, vai ficar mais ou menos igual. Aí, depois que retirar as madeiras. Aqui, esse outro descarregador de item. Que não vai ser esse. Vai retirar o que sobrar aqui da floresta. Que são as maçãs, as mudas, as carvalhas e a serragem. E isso aqui vai sem nenhum conflito. Entrar aqui para essa linha final. Beleza. Então, até aqui tudo bem. Agora, só o que a gente precisa agora é conectar. E como eu falei. Por eu colocar aqui. Eu vou gastar mais itens do que eu gastaria. Se eu colocasse aqui. Isso aí, eu fiz propositalmente. Porque, pelo menos, eu vou ficar ouvindo menos barulho. Agora, a quantidade de itens vai ser o seguinte. Eu vou... Eu posso até passar aqui para economizar um pouquinho mais, sabe? É, acho que eu vou passar aqui por baixo. Deixa eu colocar alguma coisa nesse baú. Que eu estou ficando jargoniado novamente. Beleza. Vamos ver. Eu preciso atingir a altitude. Deixa eu dar uma olhada aqui. Ah, posso olhar no mapa, né? Também. Altitude 62. Beleza. Aqui, eu vou ter que descer até a altitude 62, então. Então, beleza. 62. Até aqui. Inclusive, tem uma parte do meu telhado aqui. Beleza. Então, nós vamos descer até essa altitude. Temo que não tenha coisa suficiente, né? Mas, vamos lá. Eu tenho que fazer mais. Mas, beleza. Deixa eu botar isso aqui assim. Pronto. Assim eu consigo... Não! Essa picareta, não. Essa daqui. Tomara que eu não tenha... Será que eu estava usando? Não. Beleza. Deixa eu botar no modo pairar aqui. Vai ser um pouco mais fácil. Então, vamos descendo. Ok. Daqui em diante, eu vou seguir nessa altitude aqui mesmo. Eu não vou descer mais que isso. Porque está ficando muito apertado aqui. Então, nós vamos fazer uma conexão daqui até a parte lá na frente. Sei que está ruim de ver, mas é só por um tempinho curto. Ou eu posso até botar uma tocha aqui. Vai facilitar para vocês enxergarem também. Pronto. Beleza. Só uma tocha temporária. Beleza. Aqui está o final das linhas que eu quero colocar aqui. Então, eu vou ter que trazer tudo até aqui. Então, você vai consumir um pouquinho dos meus item conduits, né? Para fazer isso, né? Mas, beleza. Um pouquinho não. Talvez eu tenha que fazer mais mesmo. Definitivamente. Olha como é que está gastando. Beleza. Não vai dar para chegar não. Vou ter que fazer mais. É o que eu falei. Vou ter que gastar mais material por eu ter colocado longe, né? Mas, ok. Deixa eu abrir mais espaço aqui para eu poder andar. E a ideia é que eu consiga descer ele até aqui. E aqui eu vou trocar todos os lados. No caso, ele está querendo retirar. Eu vou botar para ele colocar. Então, ele vai colocar os itens aqui dentro. E por isso, eu preciso colocar o filtro aqui. Senão, não vai dar certo. Então, deixa eu colocar aqui assim e travar. Droga. Não deu tempo. Não deu tempo. Mas, pelo menos, está para travar. Eu vou colocar apenas uma madeira aqui. Vai ficar travada em madeira. Beleza. Essa madeira aqui. Ok. E agora, por causa... Eita, está desativado. Eu caí direto do som. Mas, tudo bem, né? Eu vou precisar fazer mais um daqueles negócios. Para a gente poder fazer mais conduites desse. Acabei gastando mais por causa da distância. Mas, pelo menos, vai dar para fazer legal aqui. Beleza. Ok. E, novamente, provavelmente, vou ter que fazer conduit binder também. Então, vai ser um pouquinho mais complicado. Vou ter que precisar de mais carvalho, areia e argila. Mas, tudo bem, né? Isso faz em montão. Ok. Estou aqui fazendo mais um montão de bind composite. E, beleza. Já está bom. E, ok. Aqui deve ter terminado, no caso... Espera aí. Eu não já tinha feito... O negócio. Agora, da pérola... Ah, tá. Beleza. Me assustei agora. Ok. Tudo bem. Deixa eu botar aqui, no caso... Eu vou precisar de só mais um conjunto, eu acho. Acho que só oito já vai ser o suficiente. Por um momento. Eu vou levar aqui comigo também, caso eu precisar de mais. Mas, tudo bem. Deixa eu subir aqui. Para a gente terminar de colocar os fios, né? Beleza. Então, a ideia é que a gente coloque... Aqui, na parte de madeira. Eu vou colocar mais um... Mais um, segurando o shift, né? Aqui, nessa outra parte. Que é a parte das... Das tábuas. Deixa eu tirar aqui, para a gente poder enxergar melhor. Beleza. A parte das tábuas. E eu tenho que trocar o lado também. Em todos eles, eu vou ter que trocar o lado. Não, droga. Não era para tirar. Ok. Deixa eu botar de novo. Ok. E troca o lado. E eu vou ter que passar... Ah! Droga. Tá. Eu vou ter que colocar ali também. Não tem problema. Nessa parte aqui de baixo. E passar de algum jeito para aquele canto. Vamos ver. Acho que a forma mais prática vai ser simplesmente quebrar aqui. Essa parte aqui vai estar invisível depois. Não tem problema. E a gente vai passando para cá, para esse lado. Deixa eu quebrar essa parte aqui para a gente enxergar. Ok. Até aqui. Esse aqui vai ser o último local que a gente vai colocar. Então, aqui. 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 E aqui. Beleza. Isso vai estar conectando todos eles. Eu vou só trocar o lado aqui para baixo. Para baixo. Eu não preciso botar filtro. Porque isso aqui já está automaticamente filtrando. Ele não vai aceitar nada diferente de serragem. Também não vai aceitar nada diferente de maçã. Nada diferente de graveto. E beleza. Isso daqui já vai fazer com que os itens se transportem de lá de cima até aqui embaixo. Só que eles não vão criar nada automaticamente. Pelo seguinte. Lá não tem energia. Então, além de não ter energia. A serraria não está configurada. Eu vou ter que criar uma nova serraria. Deixa eu ver se dá para criar agora rápido. Serraria de precisão. Parece que sim. É só circuito eletrônico e a carcaça de aço. E beleza. Talvez não. Mas beleza. Deixa eu tentar. Bom. Estou com o carbono compactado aqui. Então, ele vai dar para fazer 10 aços de uma vez. Então, eu vou ter que colocar ele aqui no nosso infusão metalúrgico. Não tem nada aqui da vazio. Pronto. Agora tem 10 carbonos. No caso, 100. Que vai valer como se fosse 10. Eu vou botar 5 aqui, né? Tá. Que confusão é essa que eu estou fazendo. Tá. Beleza. 20, 10, 5. Ok. Ele vai processar e vai virar o aço. Enquanto ele vai fazendo, eu vou pegar duas ligas enriquecidas aqui. Algumas redstones que eu sei que tem aqui. 4. Eu vou fazer mais uns... Mais dois, né? No caso, circuitos de controle. Beleza. Aqui terminou a parte do ferro enriquecido. Vai virar aço agora. Ok. Após de aços prontos. Só falta agora processar aqui na fornalha para virar o aço em minério, né? Beleza. Ok. Aços prontos. Aqui dentro tem um lingote de osmium que eu vou precisar dele. Vou precisar de mais espaço aqui também em algum lugar que tem bancada de trabalho. Pronto. Eu boto uma aqui no chão. Pronto. Um osmium aqui dentro com aço em volta. Vai nos fazer isso daqui. Beleza. A cacaça de aço. E a cacaça de aço vai aqui no meio. Com esses dois lingotes enriquecidos que eu tenho aqui. Pronto. Mais uma serraria de precisão. Criada. Porque o zumbizinho roubou minha serraria de precisão. Maldito. Mas o configurador não vai dar tempo de fazer hoje. Beleza. Pelo menos eu vou botar o negócio lá dentro, né? Vou quebrar de novo aqui. Porque eu estou pegando esse atalhozinho. Ok. E no caso, isso daqui vai entrar aqui. Nessa parte de baixo. No lugar disso, eu vou colocar isso daqui. Talvez eu tenha que reajustar, como eu falei. Isso aqui para cá. Isso aqui já está como saída. Para a linha final aqui. Beleza. E pessoal, como esse vídeo está ficando muito longo, eu vou terminando esse vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, por favor, clique em gostei. Adicione nos favoritos. Compartilhe. Se ainda não se inscreveu, se inscreva. E a gente se vê no próximo vídeo. Até mais. E a gente se vê no próximo vídeo.